O seu pacto é com amor, o seu pacto é com a certeza, o seu pacto é com a fé. Porque é um medo que quer se construir maior do que a tua fé. Aí você põe a sua fé na hora que o teu ego. E vai, vai com a fé que te salve e te cura. Dê a nossa proteção e a minha guia.